O termo de cooperação foi detalhado nesta quinta-feira à tarde pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o diretor da DEN-T6, Manuel Gato Neto. O município vai reformar a Delegacia da Mulher. O que será necessário fazer no prédio? São algumas adequações na parte de pintura interna e externa, tanto na parte inferior quanto no pavimento superior. Além da adequação da recepção para melhor atender a população que está chegando para fazer as queixas, adequar uma sala, algumas divisórias para poder ter umas salas especiais para que a Delegacia da Mulher precise e a exigência para poder estar atendendo. A Guarda Municipal ficou de ceder uma agente por plantão. A princípio, dez policiais vão ser deslocadas para reforçar o atendimento na DDM. Não faremos remanejamento de policiais na região. Então, nós temos a promessa de receber escribãs e investigadoras de polícia de outras unidades de fora do DEN-T6. Quantos, doutor? Então, nós temos aí já que manifestaram o interesse de vir para cá, pelo menos oito escribãs. Não precisamos de todas essas. Umas quatro já seria suficiente. Umas duas investigadoras. Já recebemos a doutora Natália, delegada de polícia, que já está trabalhando com a gente, já está se adequando à realidade aqui da região. A ideia é iniciar o plantão 24 horas a partir de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Inaugurada há 30 anos, a DDM de Santos atende das 8 da manhã às 7 da noite, neste imóvel, bem ao lado do 7º Distrito Policial. Em média, registra por dia 20 casos de violência. A gente ainda não consegue saber qual vai ser o aumento dessa demanda. Se vai haver um aumento do registro das ocorrências durante a noite, se vai ser significativo esse aumento. Pode ser também que haja um aumento em razão de uma demanda regional de outras cidades também. A gente acredita nessa possibilidade. Então, a gente acredita que ao longo desse período inicial, a gente possa ter uma melhor noção do número de registros. Quais crimes ainda preocupam mais? Então, os crimes que nós mais registramos, os três que nós mais registramos na delegacia, em primeiro lugar é o crime de ameaça, seguido do crime de lesão corporal e de injúria. É um crime contra a honra. São os crimes mais registrados.